A Cunha, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu. Mais uma pegadinha dos coros, a Cecília. Olha que mulher bonita, cara, que a gente arrumou aqui. Olha, foca no olho dela. Olha os olhos dessa mulher, rapaz. Ela tá trabalhando aqui, vendendo os seus produtos aqui em Campo Grande e ela pediu pra nós ligar pra irmã dela, né, Cecília? É verdade. Como é o nome dela? Mery. A Mery. A Mery tá viúva há quantos anos? Oito anos. E há quanto tempo ela não... O que é que ela quer tia, cara? Ah, já tem uns nove anos. Tem falta de homem, é por isso? Aqui tem um, aqui tem um. Oi. Alô, é a Mery? É ela. Tudo bem, Mery? Tudo bom, meu filho. É o Josias. Josias? Pra onde? Ô, Mery, sempre tô aí na tua loja, sempre tô te olhando. Sempre estou, assim, querendo chegar, mas você nunca dá abertura. Aí eu peguei o seu telefone. Eu tô te ligando pra ver se a gente combina, De a gente dar uma saídazinha, né? Tomaram um café capuzo. Ela desligou. Ela não quer saber de onde. A gente vai ligar agora pro telefone fixo dela. Caso espiritual, boa tarde. Boa tarde, por favor, eu queria falar com a Mery. Ela tá um pouco ocupada, sim. Não, mas é urgente, é questão de urgência. Eu sei, mas ela tá ocupada com o serviço aqui, fazendo serviço aqui. Não pode parar. Não, mas fala com ela que é questão de urgência, de vida ou morte. Mesmo assim, ela não tá acelhendo ninguém nem os clientes aqui, né? Juliana. Oi, mãe. Juliana, passa pra sua mãe, Juliana. Oi? É o Josias. Você desligou o telefone da minha cara? Ai, meu filho, vai, p***. Que isso, Mery? Eu só quero sair com você. Quero ter uma noite de amor, de prazer com você. Sai dessa viúveis, mulher. Vamos combinar da gente sair hoje, Mery? Vamos lá, meu amor. Você não sabe o carinho que eu vou te dar. Eu vou pegar você, vou tirar de dentro da loja, vou sair com você, Mery. Hoje eu quero você. Eu quero fazer amor com você. Vamos lá. Eu não quero mais falar do telefone, não. Eu vou lá na loja. Ô, Mery! Vem cá, Mery! Eu quero casar com você, Mery! Vem cá, Rochada! Ô, Mery! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Mery! Pelo amor de Deus! Ela vem armada, rapaz! Aê, me liguei o telefone na sua cara. Ô, Mery, como é que você... Eu não conheço os jozinhos, nem quero conhecer, não. Mas, Mery, quer uma moça bonita nessa? Não pode ficar viúva a vida inteira, não, Mery? Pelo amor de Deus! Será que não aparece um pretendente todo dia, não, pra você? Nada aparece, não. Não tem homem, só tem o quê? É gay! Ô, Mery, mas quer dizer que é assim, não aparece homem, não. Só tem bichona. Arrasou, viado! Não tem preconceito, mas a gente precisa de homem, né? Licença aqui. Valeu! Queda um café!